Vou procurar ser breve, mas eu não poderia deixar de informar e avisar o que aconteceu semana passada, que foi a assinatura do contrato de financiamento da Caixa Econômica Federal, financiamento para a indenização das terras do sítio aeroportuário de 30 milhões. Falo isso porque, inclusive, foi gravado pelo Poder Executivo uma saudação especial ao senador Raiz, vereador Bandeira. Que teve uma influência e uma luta muito grande com relação a esse contrato, à motivação, ao incentivo para que nós pudéssemos ter esse valor colocado aqui em Caxias do Sul, que foi celebrado a semana passada, que eu não preciso dizer o quanto essa luta vem sendo feita, vem sendo travada, por todas as forças ativas e econômicas do nosso município. Então, uma saudação muito especial ao senador Raiz, também, que saiu no Diário Oficial da União, recebi no ATS hoje de manhã a portaria número 1.666, de 1º de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos estados e ativos federais e municípios para enfrentamento emergencial de saúde pública e a importância internacional decorrente do coronavírus, de covid-19. Para Caxias do Sul, do total, o montante vão ser, do montante dos recursos financeiros, serão 13 bilhões e 800 milhões de reais e serão dispostos, como eu falei anteriormente, na emenda para o Distrito Federal e municípios. E para Caxias do Sul virão 23 milhões, virão 23 milhões para Caxias. Então, acho que é importante nós sabermos da luta, do empenho, na agilização dessas pendências para a liberação que tem tido com o nosso município de Caxias do Sul o senador Raiz. Ele vem fazendo um belo de um trabalho, e é importante que a gente fale e diga isso, porque, às vezes, é necessário que nós tenhamos alguém, nesse nível do Senado, que briga por Caxias do Sul. Então, falo isso com muita alegria, uma vez que é colocado pelo senador, todo o seu gabinete nos coloca a exposição, o vereador Bandeira, que é do Partido Progressista também, juntamente conosco, sabe que nós recebemos diretamente essas informações. Já era semana passada para eu ter colocado e acabei esquecendo de falar, mas hoje, quando nós recebemos essa notícia, que virão 23 milhões, embora já estava no Diário Oficial desde 1º de julho, resolvi fazer esse pronunciamento de hoje. Então, nos 30 milhões que foi celebrado através do nosso financiamento, do contrato com a Caixa Econômica Federal para a indenização do sítio aeroportuário, com a Caixa Econômica Federal, e agora essa liberação de 23 milhões para Caxias do Sul. Vereador Alindo Bandeira, o seu à parte. Vereador Edson, obrigado pela parte. Vereador Edson, do nosso Partido Progressista, e acho que você migrou para o nosso Partido Progressista, porque você percebe que o nosso Partido não está brincando, está fazendo sucesso aí com o nosso deputado, com o nosso senador Luiz Carlos Lais, e acho que o nosso partido está de parabéns com esse nosso senador, sim, por causa que o Luiz Carlos Lais está fazendo, como a gente diz o palavrado bem grosso, das tripocoração, ele está sob a questão do aeroporto. Ele não perde um minuto sequer, está atento a cada demanda, vendo, acompanhando de perto, ponto a ponto, para ver a questão do nosso aeroporto de Caxias do Sul. E é assim que está evoluindo, assim que as coisas estão andando junto com o nosso Poder Executivo, estão acompanhando, indo junto, é assim que funcionam as coisas. Tem que trabalhar junto. E com certeza, logo aí na frente, nós vamos ter que ser contemplados com a vinda do nosso aeroporto aqui em Vila Oliva, e assim a nossa cidade irá ficar contemplada, como a nossa região toda aqui, da nossa cidade, irão ficar contempladas. Era isso, senhor presidente. Obrigado, obrigado, vereador Alindo Bandeira, exatamente isso, pelo empenho do senador, sempre comprando agilidade, as pendências que nós temos para o nosso município. Mas eu gostaria, nesses 30 segundos que me restam, de fazer uma saudação muito especial, que hoje, na pessoa do padre Leandro e da Tere Mandelli, que hoje começará a hospedaria solidária. Hoje, lá no Sagrada Família, obedecendo todos os distanciamentos, 65 pessoas estarão, a partir de hoje, naquele projeto que já é o terceiro ano, se eu não me engano, se eu não me falo a memória, um pouquinho só de tolerância, senhor presidente, estarão tendo as refeições, todas as noites, começa hoje, a partir das 19 horas, e queria fazer uma saudação muito especial, então, também, através da Secretaria de Segurança Pública, e o secretário Júnior, ao município que também está se encampando, está se solidarizando, que são, no mínimo, mais 65 pessoas, que nós temos visto aí em Caxias do Sul, quem anda, infelizmente, que estão morando na rua, e que poderão, nesse período de frio, estarem lá no Sagrada Família, sendo acolhidos, tendo uma refeição, e isso é importante, porque são situações em que o braço, muitas vezes, do município não alcança. Então, parabenizar essa iniciativa da Superdaria Solidária, que vai começar hoje, na terça-feira, lá no Sagrada Família. Então, a todos os envolvidos, um voto de louvor e de gratidão por essa preocupação com o próximo. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Paula Iores. Presidente Périco Inês.